Alexandre XRE 300 Agora é diverso, 650 Tura Novamente Olha aí, meu irmão está entrando na linha Agora está com blusão X11, está com luvas Aos poucos ele chega lá Comprou lá na loja do amigo Luiz, JL Parts Estamos aqui na BR232 Em Recife Logo mais a frente em Jaboatão Teve anúncio aí na televisão que Governo de Pernambuco pretende Triplicar A rodovia nesse trecho da BR101 Até ali na BR408 Um pedaço pequeno aí Uns 2,5 km Sei lá, 3 km no máximo Para tentar diminuir O trânsito aqui No horário de pico Vamos ver se melhora Eu acostumado a andar na Fan Um mês aí rodando na Fan Quando fui pegar essa aqui Quando eu ia acionar a seta Me buzinava a moto Olha aí Se não me engano esse modelo é o Summer Pro O blusão Ele é para verão É ventilado Ele tem as proteções no cotovelo, nas costas Legal É a proteção aí contra abrasão Afinal o asfalto é bastante abrasivo Mais um vídeozinho aqui na VESA 650 e Cara, apesar de eu estar com essa moto há 3 anos Parece que eu peguei ela zero agora Totalmente desacostumado Voltando aqui Voltando aqui a pegar as manhas E o costume da moto Inclusive o botão de seta e da buzina Mandar um salve para o Pedro Laranja mecânica E aí turma Para o Luiz Carlos Para o Queiroz Para o Clebson André Explorer Está livre E aqui é 408 Então a triplicação vai até ali Naquela entrada Nesse acesso Para essa rodovia aqui Olha Puxou Chamou da grande Puxou Puxou, viu? Olha o pego Olha o pego aí da CG e da Da VESA Uhuuu Pensando que o CG não anda não Essa sonha ela dá até 130 viu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ajudou bastante viu Enquanto eu estava sem a motoca aqui ó A fãzinha aí Ajudou bastante Você e aí Vamos lá. Vamos lá. E aí, olha o quanto a tristeza. Uhul! 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 E aí você empurra para um lado e vai para o outro. É o famoso contra-estesso. Os fenômenos da física. Está ventando bastante aqui. Aí vou verificar na gravação como é que ficou o som no microfone. Tem bastante vento aqui. A minha voz está um pouquinho abafada por causa da balaclava. Esse modelo da X11 eu já tentei usar a balaclava com a boca livre, com a balaclava presa aqui no queixo. Mas aí a parte de cima fica caindo nos olhos. É bem fechadinho, né? Porque também eu escolhi um tamanho pequeno para ficar bem justinho. Acho que foi isso. Para ver se eu escolhesse um tamanho maior não teria esse detalhe. A outra balaclava que eu tinha, uma genérica, ela é maior. Aí não faz isso. Mas aí é uma questão do tamanho. Vamos lá. Encerrar esse vídeo por aqui. Agradeço a sua participação. Se gostou do vídeo deixa o joinha. Indique os vídeos do canal aos amigos. E aquele abraço. Show de bola, meu velho. Um salve aí para o Rafael Cantarelli, canal Papo do Escuta. Abração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.